Rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, sobe em quatro, cruzamento do Zé Mário! Gol! É do Belo! É do Botafogo! E os no Palmeiras, né? Por aqui vem chegando o Remo. Bola de primeira pro Muriqui na cara do Gocutucu! Gol! Gol! Gosto do São Bernardo, do Léo Jabá e do Bruno Santos. Olha o Botafogo chegando o tiro pro gol! Gol! É do Belo! É do Botafogo! Gol! Gol!